Quinta maior central de abastecimento do Brasil, a Ceasa de Goiânia, é uma verdadeira cidade. Em dias de maior movimento, passam por aqui cerca de 15 mil pessoas. São motoristas, entregadores, compradores e carregadores de mercadorias. Pra se ter uma ideia, são comercializados aqui por dia cerca de 3 mil toneladas de alimentos. Tem gente do país inteiro num vai e vem frenético. Com tantas pessoas circulando por aqui, muitos estão usando máscaras, alegando que é uma forma de prevenção. Eu vi passar na televisão mesmo e comecei a usar hoje. Mas você que comprou por conta própria? Oi, conta própria. Tá com medo ou como é que é? É, prevenir, né? Você acha então que com essa máscara vai te ajudar a prevenir? Ah, eu acho que sim, né? Tá usando máscara por orientação de quem? Como é que foi? Não, é só pra se prevenir mesmo, né? Mas quem que orientou você? Não, é só na empresa mesmo lá. A empresa que você trabalha forneceu máscara? Forneceu. Isso pra evitar coronavírus? É, porque nós descarregamos caminhão aqui de São Paulo, né? A gente nunca sabe. Na entrada da central de abastecimento, folhetos com orientações sobre o coronavírus estão sendo entregues. Por enquanto, apesar dos alertas sobre o risco da pandemia, a central de abastecimento não vai fechar. Por enquanto não, porque se for detectado algum foco que saiu daqui, aí nós vamos ter que repensar. Mas até o momento não. Até o momento nós estamos fazendo orientação na portaria, com panfletagem, cartazes, orientação através da rádio, mandando informações para os comerciantes também, para diminuírem o número de funcionários, fazerem revezamento dentro dos seus comércios, para que não fiquem muitas aglomerações, né? Para que eles não possam ficar muito próximos um do outro. Apesar das informações já divulgadas sobre o coronavírus, muitos trabalhadores da CEASA ainda têm dúvidas sobre a doença. Em dias de muito movimento, como hoje, chega a passar aqui pela CEASA cerca de mil caminhões. São veículos de todos os cantos do país e aqui se torna uma verdadeira cidade. Mas será que as pessoas que trabalham aqui realmente estão por dentro desse assunto coronavírus? Vamos começar aqui, amigo, por gentileza. Você está por dentro aí desse assunto coronavírus? Uai, rapaz, o povo está comentando muito, né, rapaz, sobre... Como é que se pega o coronavírus? Uai, diz que através do contato, né, de espirros e essas coisas assim, né? Mas não tem quase ninguém usando máscara, nem se protegendo aqui. Tem, já tem alguns que já estão usando, né? Eu ainda não estou usando ainda não, né? Hoje eu já procurei para comprar, mas não tinha mais. Tem medo? Ah, com certeza, né? Tem o hábito de lavar as mãos ou não? Tem, eu lavo. Toda vez que vou no banheiro eu lavo. Hoje você já lavou mais ou menos quantas vezes? Cinco vezes. Cinco vezes? Cinco. Toda vez aí que pegou na mão... Vou no banheiro e lavo. Mas tem conseguido ficar sem pegar na mão? Não, não tem jeito, né? Um amigo vai levantar a mão, vai... Não tem jeito de ficar sem pegar na mão do amigo. Você sabe como faz para prevenir o coronavírus? Rapaz, é prevenir com máscara. É lavar as mãos bem lavadas durante 10, 10 minutos, depois você tira as outras coisas, mas aqui ninguém está prevenindo, não. Como é que se transmite a doença? Não sei. Através do espirro, não sei, praticamente não sei. Não tem muita informação ainda? Não, não. Agora, aqui entre vocês, vocês se cumprimentam pegando na mão, como é que é? Cumprimenta, sim. Hoje já pegou na mão de muita gente aqui? Com certeza. Já lavou as mãos quantas vezes hoje? Só uma vez. Tem também aquelas pessoas preocupadas que fazem questão de manter a higiene das mãos. Você é motorista de caminhão, já recebeu alguma informação sobre o coronavírus? Já. O que que falaram para você? É para a gente proteger, né? Evitar estar perto das pessoas, evitar a aglomeração de pessoas e lavar sempre as mãos. Tem feito isso? Aqui no Ceado, geralmente, nos carotes do caminhão. Bom, e aqui o Luiz, ele já colocou aqui detergente na mão, e aí você usa o carotinho aqui do caminhão para lavar as mãos? Para lavar as mãos, manter sempre as mãos livres. Mostra para a gente como é que você faz. Aí vem cá, abre um pouquinho. Pronto. Então, se não tiver uma pia, é aqui mesmo do carotinho? É aqui mesmo que a gente lava a mão. De fato, é fundamental manter a higiene das mãos. Mas será que todos por aqui sabem como lavar as mãos corretamente? Nós convidamos a Fabrícia, né? Que trouxe o equipamento aqui para a CEASA, para a gente ver se as pessoas, os trabalhadores e frequentadores aqui, estão sabendo fazer a higiene correta das mãos. Isso, ele vai simular a pessoa poder visualizar como é que seria ver os germes e as bactérias, né? Não tem como a gente ver olho nu. Então, a pessoa vai colocar a mão aqui com o produto e ela vai ter a real noção de como seria ver a mão suja. Bom, a gente sabe, né, que o equipamento detecta bactéria, que o Covid-19 é um vírus, não é uma bactéria. Mas nós vamos fazer isso aqui para mostrar a importância de manter as mãos limpas. Nós vamos convidar, vamos convidar aqui três voluntários aqui. Como é que eu tenho o nome? José. E o seu? Márcia. E o seu nome? Jasson. Bom, eles trabalham, né? Você faz o que aqui na CEASA? Carregador. Você faz o que? Eu trabalho no depósito, sou compradora. E o seu? Trabalho na pedra. É, vamos fazer, vamos começar com esse senhor aqui, por gentileza. Aqui está as mãos dele. O senhor estava trabalhando pesado agora. Estava trabalhando pesado agora. A gente percebe que a mão dele tem algumas impurezas aqui, mas se colocar o reagente aqui, o que vai acontecer, Fabrício? Vai piorar. Ela vai piorar. O que a ideia nossa é que agora ele está vendo a mão dele suja, né? E a gente vai colocar aqui e vai fazer um desafio para ele, para ele poder ir lá lavar a mão dele e ver se ele vai conseguir tirar tudo que ele vai ver aqui dentro da caixa. Vai ser colocado aqui esse reagente, esfrega. O senhor vai espalmar nas duas mãos e vai colocar aqui na mão na caixa. Está vendo que está brilhante? Seria o germe das bactérias que o senhor não vê ao olho nu. O meu desafio agora é o senhor ir lá dentro, lavar a mão com água e sabão e a gente vê se resultou uma melhora nessa higienização após a lavagem, se essa mão vai melhorar aí. Aqui a gente está mostrando supostas bactérias, mas a questão de manter as mãos limpas vale principalmente no caso aí do coronavírus, né? Sim, principalmente, né? Nós estamos em momento de alerta e orientar os trabalhadores que é necessário até ter o seu próprio kit de higienização, porque caso não tenha, ele tem como se estar protegendo, fazendo a sua higienização, carregar o álcool em gel, porque como o trabalho deles é muito contínuo, ficar toda hora parando e lavando a mão às vezes é impossível. E como que ele pode fazer? Ele pode utilizar o álcool em gel nas paradas, nos intervalos e para fazer a manutenção, fazendo fricção com álcool em gel. O vírus, por si só, com a água, ele não vai sair. Ele precisa da fricção, de uma boa higienização, passo a passo, com fricção, lavando os punhos entre os dedos, é importante. E as pessoas não têm esse hábito, as pessoas têm o hábito, às vezes, de lavar só a palma da mão, não lavar o dorso da mão. Então, assim, as pessoas têm que se preocupar agora, nesse momento, de lavar bem as mãos, principalmente antes de realizar as refeições, não ficar tendo o hábito de colocar a mão na boca, nos olhos, no nariz, ao espirrar. Evitar pegando a mão das pessoas. Evitar agora, principalmente, de ficar cumprimentando, abraços, né? O brasileiro é muito caloroso, mas nós temos que conscientizar que isso é uma forma mais fácil do vírus proliferar, de contaminar outras pessoas, né? Então, a gente tem que praticar essas etiquetas. Se tiver gripado com coriza, usar máscara. A máscara, ela não é viável para pessoas saudáveis. Por quê? As pessoas estão colocando máscara e estão levando muito as mãos sujas para consertar, organizar a máscara no rosto, e ela corre muito mais risco de ficar doente. Então, olhando aqui, a mão dela, quer dizer, aparentemente, está limpa, né? Está limpa. A gente falou muito a questão da utilização dos adornos, quando a gente faz uma higienização. Seria o quê? Anéis, alianças? Anéis, alianças para fazer. Porque o que acontece? Quando eu lavo a minha mão, a sujeira tende a se localizar e acumular. A mão está limpa, mas debaixo do anel? Debaixo do anel vai estar sujo. Não tem como a gente fazer uma boa higienização portando de adornos, tá? O adorno, a gente não faz, não tem rotina de fazer uma limpeza, uma desinfecção todos os dias. Nós, da área da saúde, é proibido a gente utilizar dentro do ambiente hospitalar, né? Para a gente poder preservar a saúde do nosso paciente e a nossa também. Então, é por isso que a gente explica para as pessoas que têm que lavar a mão, entre os dedos, né? Lavar o polegar e fazer todos esses movimentos que a gente vem orientando as pessoas. A gente acha muito bonito, mas as pessoas que têm unha de gel hoje têm que ter um cuidado maior na escovação, principalmente por baixo dessa unha, né? Para que ela possa realmente não ter ali uma entrada, uma porta aberta de acúmulo ali de vírus, bactérias, enfim, pelo tamanho da unha. Na unha normal, a gente pode perceber que cutícula, esmalte desgastado sempre vai acumular sujeira. Bom, depois dessa simulação que eles perceberam aqui, possíveis bactérias nas mãos, nós vamos mostrar, com a ajuda da Fabrícia, como é que muitas vezes se dá a contaminação pelo coronavírus. Normalmente acontece o seguinte, a pessoa contaminada, ela vai tossir, vai espirrar, coloca as mãos. As gotículas, né? Dessa tosse, desse espirro, vai para a mão, né Fabrícia? Mão, vai para a mão e onde ela passar essa mão, superfície, ou ter contato com outra pessoa, ao cumprimentar, ela vai estar ali recebendo esse vírus, essa bactéria. Nós vamos aqui, mais uma vez, se informando que nós vamos simular. Imagina só, eu tossi, eu espirrei, coloquei a mão, as gotículas, se eu tivesse contaminado, as gotículas viriam para a minha mão. Aí eu venho aqui, vou cumprimentar, vou pegar na mão, nós vamos lavar as mãos, por isso que eu estou pegando aqui, cumprimento a mão dele e vou embora. Aí ele cruzou com essa aqui, pega na mão dela aqui, aí já cumprimentou, beleza, aquela coisa. Ela foi, cumprimentou ele aqui e assim vai formando uma cadeia de transmissão caso a pessoa esteja contaminada. Isso que a gente está fazendo aqui é a orientação para não fazer no dia a dia, nós só fizemos para demonstrar, porque na sequência nós vamos aprender como lavar as mãos. Mas o ideal nessa época é evitar qualquer tipo de cumprimento, né Fabrícia? Evitar abraço, beijos, apertos de mão. Agora que a gente fez a simulação, nós vamos para o banheiro, porque a Fabrícia vai ensinar como se lava as mãos de forma correta. Não é só passar água e sabão não, tem que saber lavar direitinho para evitar a contaminação e a propagação do coronavírus. Vamos aqui para o banheiro. Primeiramente ele vai colocar o sabão, na mão em abundância. Pode ser o sabonete ou tem que ser líquido? Pode ser o sabonete, é importante que as pessoas tenham a mão. Em casa ninguém muitas das vezes vai ter sabonete líquido, o importante é o sabão. Então aí como é que ele tem que fazer? Tá, então ele vai agora friccionar as duas mãos, né? Palma com palma, entre os dedos. Lavar o dorso da mão que é super importante, no caso... A parte de cima da mão. Isso, no caso deles a gente tem que utilizar mais sabão, porque como eles trabalham constantemente no dia a dia, a mão tá bem suja, ele pode tá fazendo esse processo mais de uma vez. Então lavar entre os dedos. Entre os dedos. Esse movimento que a gente faz de fricção, dedo com dedo, abaixado, ele vai poder lavar as pregas entre os dedos e também lavar as unhas e os cantos das unhas, que é importante. A partir do momento que ele fez isso, ele vai lavar o polegar. O polegar em específico, ele é uma região que é bastante cheia de... Como é que ele lava o polegar? O polegar, ele vai fazer movimentos circulatórios pra lavar de dentro pra fora, como se ele realmente estivesse conseguindo tirar a sujeira. Feito isso, ele vai finalizar lavando o punho. E o punho também pode... O punho, ó. As pessoas não têm o costume de lavar o punho, né? O que a gente percebe, muitas das vezes, quando a gente trabalha na caixa reveladora, as pessoas passam o produto, o simulador de germes, e restam resíduos luminosos, principalmente aqui no dorso, na parte de fora da mão, no punho, né? Nesse fregou, ele vai enxaguar bem essa mão, fazendo movimentos também pra tirar, né? Todo o sabão do punho, do polegar. Vai enxugar do início até das pontas. E vai usar esse papel pra poder fechar a torneira. Aí, então usa esse papel, então, pra fechar a torneira. Fechar a torneira. E ele pode usar o papel pra abrir a porta do banheiro. Além da grande circulação de pessoas na Seasa, a preocupação é grande com compradores e caminhoneiros que vêm de outros estados. Eles vêm para a Goiânia trazendo ou buscando frutas e verduras. Do sul da Bahia, vem comprar aqui. Do Tocantins, do Maranhão. Nós temos aqui muitos caminhões circulando por dia. Tem dia que tem mais de mil caminhões aqui dentro, né? Estacionado. Então, você imagine o fluxo de pessoas. É muito constante. Então, isso favorece muito, né? A contaminação. Aqui nesse galpão, onde ficam as distribuidoras de frutas, várias medidas foram adotadas. Até porque as frutas que chegam aqui vêm de vários estados, como São Paulo, que é considerado aí o estado com o maior número de casos de coronavírus. Aqui a empresa adotou alguns critérios, como é o caso aqui no balcão. Olha aí, ó. Tem álcool gel, né? Olha aqui. Tem álcool gel aqui no balcão. Isso aqui, vocês espalharam álcool gel aqui por toda a empresa. Isso. Nós estamos espalhando álcool gel, uma pia com sabão para lavar as mãos. E o álcool gel imediatamente, onde a gente está sempre dentro de contato. E o álcool gel é a solução que está passando na televisão no momento, entendeu? Então, é álcool gel no balcão e a pia para o pessoal lavar as mãos. Para lavar as mãos. Então, funcionários, pessoas que vêm aqui, então, além do álcool gel, tem aqui a pia? Tem, tem sim. Tem álcool gel espalhado no depósito todo e o detergente aqui como recomendado para nós todos aí. Então, é uma forma de evitar a propagação de coronavírus? Isso. É o que foi recomendado para a gente, o que a gente pode fazer no momento. E é o que a gente tem feito aqui para tentar ajudar com esse problema que a gente tem passado aí, que é o coronavírus. E mesmo com a determinação do governo do estado de suspender shows e eventos com grande aglomeração de pessoas, o Gabriel Cedric, que veio do Nordeste, aproveita essa multidão circulando pela SEASA e tenta oportunidades na carreira musical. Nas apresentações, ele chama a atenção dos frequentadores da central de abastecimento. Música 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 Música